Olá, queridos alunos! Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E aí, preparados para aprender muito? Então vamos nessa! Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre a classe de palavras, verbos aí, essa classe gramatical, né? Então, presenta aí no nosso dia a dia, nas nossas construções aí, nas nossas produções textuais, também aí nos ajudando nas interpretações do dia a dia. Então vamos revisar um pouco. Então vamos lá, relembrando aqui o que são classes de palavras. Então as classes de palavras são categorias entre as quais as palavras são divididas de acordo com sua formação e função no enunciado. Então essa categorização ajuda a entender a lógica das estruturas da formação das palavras e ver como o seu uso discursivo. Então temos aí seis classes que são variáveis, elas sofrem alterações aí, dependendo do contexto, e as invariáveis, tá? Que elas não sofrem modificações aí no enunciado. Então vamos definir aí, conceituar aí, verbo. O que é verbo? Então verbo é uma dessas classes de palavras, tá bom? E ela pode indicar aí uma ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo é o elemento que nos ajuda a entender em que tempo o discurso está sendo produzido. E aí eu trouxe um trechinho da canção Aquarela de Toquinho, muito conhecida por nós, que diz, né? Numa folha qualquer eu desenho só amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. Então, ó, o verbo desenhar e fazer, nesse trechinho, indica aí uma ação. Muito bem. Trouxe outra canção, dessa vez completa, que tem por título Ser Melhor de Roupa Nova. Peço que vocês, se puderem, escutem, né? Coloquem lá no YouTube, escutem essa canção, ela é muito linda e traz aí uma reflexão bastante interessante. Então diz assim, Amanheceu, dia que começa, nada que me impeça de pagar pra ver. Entardeceu e o sol se esconde no horizonte e que alguém me conte como é bom viver. Mas se o mundo é assim, não ri pra mim, vou achar meu rumo. Sei que aprendendo todo o tempo, vou conseguindo ser melhor. Estampo meu sorriso, é preciso. E pra seguir o meu caminho, venho apagando o meu pior. Procurar saída pra essa vida ser melhor. Anoiteceu, vou dormir pensando. Acordar tentando, acertar talvez. E outro amanhecer, sei que vale a pena. O replay da cena passa outra vez. Mas se o mundo é assim, não ri pra mim, vou achar meu rumo. Sei que aprendendo todo o tempo, vou conseguindo ser melhor. Estampo meu sorriso, é preciso. E pra seguir o meu caminho, venho apagando o meu pior. Procurar saída pra essa vida ser melhor. Linda, né? Pura poesia aí nessa canção, ser melhor de roupa nova. Então temos aqui o verbo ser, conjugado ali. O amanhecer, entardecer e anoitecer. Indicando aí, o ser indicando o estado, né? E os outros três ali, amanhecer, entardecer e anoitecer. Indicando aí, o fenômeno da natureza. Temos também aí a flexão do verbo. Então o verbo, ele vai se flexionar aí no que diz respeito à pessoa. Então na primeira pessoa, a primeira pessoa, relembrando, é aquela que fala. Então vai corresponder aí aos pronomes pessoais. Eu, primeira pessoa singular. E nós, a primeira pessoa aí do plural. Já a segunda pessoa, é aquela com quem se fala, tá bom? Então ó, tu, vós. E a terceira pessoa, por sua vez, é aquela de quem se fala. Então aí ó, ele, eles. Ela, elas. Ainda que em relação ao número, né? Do verbo aí, ele vai se flexionar aí na questão do singular e plural. Então singular, eu estudo. Plural, nós estudamos. Temos também o tempo verbal. Então ele vai indicar o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os três tempos básicos, né? Bastante conhecidos por nós aí. É o presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Temos também a voz, essa voz aí verbal. Então ela vai indicar o relacionamento do sujeito com o processo verbal. Então ela pode ser ativa, passiva ou reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito é agente. Ou seja, ele executa a ação. Então vamos relembrar aqui o que é sujeito, né? Temos aqui o exemplo, eu comprei o livro. Então, comprei, o verbo comprar. Quem comprou? Eu. Portanto, eu é o sujeito. Então esse sujeito ali é agente, porque ele que está executando a ação. No caso, eu comprei o livro. Já na voz passiva, o sujeito ele é paciente. Ou seja, ele sofre ou recebe a ação verbal. Ele não executa, sim, ele recebe. Então, o livro foi comprado por mim. Então quem foi comprado por mim ou o quê, né? Foi comprado por mim, aliás. O livro. Então, o livro é o sujeito. No caso aí, com a voz passiva, porque ele recebeu a ação aí de ser comprado. Já a voz reflexiva é quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Então, o operário feriu-se. Ele faz essa ação, executa essa ação e recebe essa mesma ação. Já o modo verbal, ele indica a atitude da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Então, temos aí três modos. Pode ser o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é aquele que indica certeza. Nós não temos dúvida, tá? É um fato certo. Por exemplo, ele foi para a escola. Então, esse verbo aí, nesse modo indicativo, foi, nos dá certeza de que essa pessoa foi para a escola. Não temos dúvidas. Já o subjuntivo, ele indica uma possibilidade. É um fato possível, né? Pode acontecer ou não. Indicando aí também uma incerteza. Então, é uma frase que diz, ó, é possível que ele vá para a escola. Então, não é certeza. Por isso, não é indicativo. É uma possibilidade subjuntiva. Já o imperativo, ele vai indicar uma ordem, um conselho, um pedido. Por exemplo, ó, vá para a escola. Estou aí pedindo, né? Orientando aí essa pessoa que vá para a escola. Portanto, aí está no modo imperativo. E aí, vocês estão gostando da aula? Não esqueçam de fazer anotações. Essa aula aqui também, que está passando na TV, ela também fica lá no YouTube, onde vocês podem sempre estar retornando a essa aula. Voltando aí os slides, fazendo anotação, tá certo? Então, vamos agora para as conjugações dos verbos. Então, ó, conjugação verbal é a flexão de um verbo em todos os seus modos. Tempos, pessoas, números e vozes. Aparece estruturada numa ordem convencionada. Então, existem três conjugações principais. A primeira conjugação são as dos verbos terminados em AR, AR, né? A segunda conjugação, verbos terminados em AR, e a terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Então, dependendo aí desse finalzinho do verbo, ele vai ter uma conjugação diferente, modificando aí somente o início do verbo. Então, vamos agora falar um pouquinho das formas minimais dos verbos, tá bom? Sozinhas não expressam modos e tempos verbais. Então, aí, uma das formas pode ser no infinitivo, né? Que ele vai ser em pessoal. Por exemplo, fazer exercício é importante. Então, esse verbo fazer está no infinitivo. O gerúndio é quando lidia com a ação verbal incompleta ou prolongada e possui a terminação em DO. Por exemplo, eu estou explicando o assunto de língua portuguesa. Já o participio, ele permite a formação de tempos verbais compostos e transmite a noção da conclusão da ação verbal. Ou seja, o estado da ação depois de terminada. Nunca tinha parado para pensar nisso. Então, aqui eu trouxe outra canção, dessa vez de Zélia Nunca. Tem por título, ó, todos os verbos. E nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. E nele sempre cabem de vez. Abraçar é quente, beijar é chama. Pensar é ser humano. Fantasiar também. Nascer é da partida, viver é ser alguém. Saudade é despedida, morrer um dia vem. Mas amar é profundo. E nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. E nele sempre cabem de vez. Linda, né? Essa canção também aí, poesia pura. Quem puder também escute, tá bom? Não só essa canção, mas outras canções aí, desses cantores aí da música popular brasileira. Então, vamos aqui refletir um pouco sobre o modo indicativo, né? Que eu tinha falado no slide anterior. Então, temos o presente. O presente do modo indicativo, ó. Ele acontece no momento da fala. Por exemplo, eu canto, né? Nesse caso, eu assisto a aula de língua portuguesa. Eu ministro a aula de língua portuguesa. Então, é o presente no modo indicativo, indicando aí o momento da fala. Então, eu canto, um exemplo. Já o pretérito perfeito é o momento anterior ao da fala e que já foi concluído. Só que aí ele aconteceu uma vez só e parou. Não tem muitas repetições. Por exemplo, eu cantei. Então, ali no passado, houve um tempo em que eu cantei e pronto. Então, está aí no pretérito perfeito. Já o pretérito imperfeito, que aí a gente pode confundir um pouco com o perfeito. Qual é a diferença? O imperfeito é uma ação contínua que ocorria em momento anterior da fala. Ou seja, eu não cantei somente no passado ali. Eu cantava, eu sempre cantava nesse passado. Então, era uma ação que eu realizava muitas vezes no passado. Então, não é eu cantei, né? Sendo aí o pretérito perfeito, mas eu cantava. Já o pretérito mais que perfeito é uma ação que já ocorria antes de outra ação no passado. Portanto, é uma ação anterior ao passado em relação ao momento da fala. Eita, professora, mas essa definição foi um pouquinho complicada. Mas vamos lá para o exemplo. Então, assim, essa pessoa, ela cantou e a mãe dela chegou. Então, houve aí duas ações que ocorreram no passado. Sendo que uma ação que já ocorria antes de outra ação no passado. Então, ó. Eu já cantara quando a minha mãe chegou. Ou seja, eu cantei antes de a minha mãe chegar. Se a gente perceber, hoje em dia ninguém usa muito nessa terminação aí. Cantara. Pode ser substituída pela forma composta. Tinha cantado. Então, eu tinha cantado quando a minha mãe chegou. Então, só relembrando um pouco aí. Então, pretérito mais que perfeito são duas ações que aconteceram aí no passado. Sendo que para uma acontecer, foi preciso que outra acontecesse. Um pouquinho complicado, mas aí com muito exercício a gente vai aprendendo, né? E o futuro do presente do modo indicativo ainda acontecerá. Por exemplo, eu estudarei também. Na nossa fala, né? No dia a dia, é difícil a gente falar assim. Eu estudarei. Geralmente, as pessoas falam. Eu vou estudar. Então, aí é um futuro do presente. É algo que vai acontecer. Já o futuro do pretérito. É uma ação que era esperada no passado. Desde que algo acontecesse. Então, ó. Se eu tivesse talento, eu cantaria muito. Então, o futuro do pretérito. Porque assim, eu poderia cantar muito. Mas se eu tivesse talento. Então, não é algo que vai acontecer. É algo que poderia acontecer. Por isso aí, a presença dessa palavrinha, né? O se. Se eu tivesse talento, eu cantaria muito. Vamos agora para o modo subjuntivo. O indicativo é aquele modo que indica certeza. O subjuntivo, relembrando, é aquele que... É uma possibilidade, né? Podendo acontecer ou não. Então, o modo subjuntivo, aí, o presente do modo subjuntivo, ele expressa um desejo que pode acontecer no momento atual. Então, ó. Tomara que eu estude. Mas ainda a gente sabe que pode acontecer, só que é no momento atual, por isso é presente. Tomara que eu estude. Já o pretérito imperfeito é uma ação que poderia ter acontecido diante de alguma condição. Então, aí no passado. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E sempre quando a gente fala, ó, dependendo de alguma condição, aí você lembra sempre dessa partícula se. Que ela... Para ela acontecer, tem que ter aí uma condição. Se. Então, no caso. Se ela não tivesse se atrasado, teríamos nos visto. Nos visto. Então, assim. Pretérito imperfeito porque é algo que poderia ter acontecido, mas ali no passado e não no momento atual. Já o futuro do subjuntivo é uma ação que pode se realizar no futuro, tá? Então, quando eu estudar, passarei na prova. Então, assim. Eu posso passar nessa prova, mas... Né? Quando eu estudar. Então, ela pode acontecer ali no futuro. Ou seja, se eu não estudar, provavelmente pode ser aí que eu não passe nessa prova. Já o modo imperativo, como a gente viu, é aquele que indica aí uma... Uma orientação, né? Uma ordem, um conselho. Ele pode ser o afirmativo ou negativo. Então, o afirmativo é quando orienta que alguém realiza uma ação. Então, estude. Né? Tá orientando aí. Já o negativo, orienta que alguém não realiza essa ação. Por exemplo, não tinha atrasos. Tá bom? Então, vamos agora falar um pouco sobre as locuções verbais. A gente já viu também em outras classes gramaticais um pouco aí sobre a locução. Então, locução adjetiva, né? Por exemplo. E a locução é sempre quando tem mais de uma palavra. Então, locução verbal é a combinação de um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, esses dois verbos, eles aparecem juntos na oração, transmitindo... Eles transmitem apenas uma ação verbal, desempenhando o papel de um único verbo. Então, locução é sempre duas palavras aí, trazendo o sentido de uma só. De uma classe gramatical só. Nesse caso, locução verbal é indicando aí um verbo. Então, locução verbal com o verbo principal no gerúndio. Estou escrevendo. O gerúndio aí é aquele verbo terminado em MDO. Então, auxiliar vai ser o estou e o principal vai ser escrevendo. Estou escrevendo. Outro exemplo ali. Quero sair com o verbo principal no infinitivo. E tinha decidido com o verbo principal aí no particípio. Então, estou escrevendo. Quero sair. Tinha decidido. São locuções verbais. Assim, finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida que restou, podem me procurar nas redes sociais que eu estou disponível para tirar todas as suas dúvidas. E até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto